Música Esse friozinho é um convite para a gente ficar com uma roupa confortável, quentinha Claro, aqui da Sandra Tese Gente, a Sandra recebeu as meias fio 40 Fio 40 é térmica Térmica da Loba, ó Sandra Essa blusinha aqui que é térmica também Essa aqui tem marinho e tem preta E é branquinha Não, e o bom é que é uma básica ótima para usar para baixo de blazer, né? Sim, para baixo de blazer como se fosse uma blusinha Claro, com certeza E essas basiquinhas que a gente ama com rendinha Canelada que tem na cor, assim, manteiga e branquinha Não é? Que são as cores que a gente usa sempre E é 100% algodão para a pessoa que tem barriga de... Com caridade Sandra Tese, né? Gente, vamos começar por esse aqui que me ganhou Porque a cara da minha Juju As manguinhas todas peludinhas E que gostosinha, não é? Essa é um camisetão, né? Um camisetão Para a gente dormir, para ficar em casa Para ficar em casa Não, e isso aqui é o máximo da fofuga Esse daqui é o tipo daqueles que a gurizada gosta de usar Não, e são pinguinzinhos, gente É que fecha bem aqui no pescoço, ó É um amor E esse daqui também dá para usar com uma calça de brilho Olha que bom, gente São pinguins e tem aqui um pesponto em rosa Muito bonitinho E a calça é cinza Esse é um soft que é bem grosso E quem gosta de um soft com botões É esse aqui, né Sandra? É verdade, esse daqui, esse ano eles fizeram de tanto eu pedir Por causa que as pessoas... Tem pessoas que preferem ser com botão, né? Preferem com botão, é Ou até quem está amamentando Esse ali Olhem esse aqui, que fofo É Esse daqui é uma... Gente, isso aqui é um perigo Porque cada vez que eu venho aqui Eu tenho uma vontade de encher a sacola desses pijalinhas É uma nuvenzinha, né? Ai, que coisa... Não, e se vocês vissem o que é a fofura dele Aquele tecido fleece que eles chamam Bom, tem aquelas pessoas que não gostam de peças mais... Tão grossas Tão grossas Então a Sandra tem esse aqui, que é um canelado É um pijalinha Com rendinha E aí tem a camis... Tem a camisola também, Sandra A camisolinha Ó O mesmo estilo E agora... É uma cantação, né Sandra? E esse daqui é o último E esse daqui Que é uma camisolinha mais... Uma malha mais grossinha Mais grossinha Não é, Sandra? Esse daqui também é uma liganete, mas ela é... Ela é toda ferupudinha Ferupudinha por vinhete E aqui a gente encontra também o masculino Os chinelinhos Masculino E aquelas veinhas Que não apertam no calcanhar... No tornozelo, não é, Sandra? É uma pessoa que tem problema de circulatório Claro Diabete Que tem o tornozelo grosso, né? É isso aí Então... A Sandra Tese, assim, ó É puro conforto e qualidade Há mais de 40 anos aqui no Munhos de Vento Na Ramiro Barcelos Galeria Vila Rica Não é, Sandrinha? É isso aí Semana que vem tem mais Ó, ó